Ei, você mesmo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontra tudo sobre o mundo dos games para a plataforma Playstation 4. Realmente é muita ação. Aqui você encontra tutoriais, gameplays e muito mais. Não se esqueça de dar um like naquele vídeo assim que você terminar de assistir. Comentar, se você gostou, uma opinião que você queira dar sobre o jogo. E também o mais importante que é se inscrever. Galera, se inscreve aí para ajudar o meu canal a cada vez ficar mais popular. Ah, e também temos Twitter. Segue a gente lá para dar aquela força. Fiquem à vontade e bom vídeo. Patrick Gamer PS4, se inscreva. Se inscreva.